Salve, salve galerinha! Eu podia começar esse vídeo aqui dizendo que o malvadão tá com medo de encarar a nossa torcida de novo, porque a gente calou os caras lá em Montevideo, saiu com o Tri da Libertadores e ganhamos o título no Maraca também, né? O nosso bi foi conquistado lá dentro, na casa aí dos caras, né? Mas eu ia tá sendo fanfarrão demais, eu ia tá sendo clubista demais e essa não é a pegada das minhas análises, não é a pegada de grande parte aqui do canal. Quando é pra zoar a gente zoa, mas quando é pra falar sério a gente fala. Então antes de falar sério, só mais uma zoadinha, a nossa torcida canta muito mais que a dos caras. Aliás, canta muito mais que a de vocês, flamenguistas, porque eu sei que vai ter muito cara que vai vir aqui puto, né? Pra deixar os comentários gentis aqui pra gente. Mas enfim, agora vamos falar sério. O Palmeiras não vai poder ter torcida no jogo contra o Flamengo quarta-feira no Maracanã, às 19h30, se eu não me engano. Isso porque em 2019, Palmeiras e Flamengo jogaram lá no Allianz Parque e a justiça, a polícia alegou insegurança, né? Que poderia ter confronto entre as torcidas. O Palmeiras e a CBF acataram esse pedido e o Palmeiras não vendeu ingresso pra torcida do Flamengo. Então o jogo naquela ocasião foi só de torcida única, só de palmeirenses. Enfim, o que acontece? O Flamengo ganhou no STJD o direito de fazer o mesmo, né? Uma reciprocidade de não vender ingressos pra torcida do Palmeiras. Porque se eles jogaram aqui com torcida única, lá a gente vai jogar com torcida única e ponto final. Eles ganharam esse direito do STJD. Só que os últimos confrontos não tiveram torcida por conta da pandemia. Então o próximo vai ser esse agora, na quarta, e o Flamengo usou desse direito. Então, eu sei que vai ter muito palmeirense puto. Eu já vi, inclusive, no Instagram, muitos torcedores falando Ah, mas os caras não sei o que, mas não sei o que lá. Bicho, eles estão fazendo o mesmo que a gente fez. O que é lamentável é que, assim, de novo eu vou cair naquele assunto da liga, né? Se pensa numa liga no Brasil, mas é impossível. Porque enquanto... Eu vejo duas hipóteses pra criação de uma liga. Ou todos os clubes precisam ser empresa e ter dono. A partir do momento que você tem um dono interessado na qualidade do futebol brasileiro, das competições e tudo mais, e principalmente do seu clube, talvez esse acordo possa sair. Ou a liga tem que ter um dono, né? Alguém deveria comprar o Campeonato Brasileiro aí e esse cara gerir de uma outra forma com interesses diferentes, pensando em produto, né? Pensando no sucesso da liga, na venda desse produto que é o Campeonato Brasileiro, diferente de como a CBF faz. Eu só vejo essas duas hipóteses, porque enquanto a gente tiver clubes geridos da forma como são os clubes brasileiros, com esse negócio de presidente e tudo mais, isso não vai dar certo nunca, porque cada um vai ficar olhando pro seu umbigo e as coisas não vão pra frente de jeito nenhum. O Palmeiras fez isso com o Flamengo em 2019 e agora o Flamengo faz com o Palmeiras em 2022. Então é isso, não se pensa em... Pô, aconteceu isso lá, mas vamos deixar pra lá, vamos vender ingresso aqui, vamos fazer com o setor de visitante, porque o espetáculo fica mais legal. Não, você fez isso comigo lá atrás, eu vou fazer com você agora. Então eu não tô nem colocando que a culpa disso é do Flamengo, que o Flamengo deveria abrir mão desse direito. Não, mas é que nenhum time nunca abre mão de nada, né? São sempre inflexíveis. Como aconteceu recentemente aí a final do Paulista, né? O Palmeiras queria mudar o dia pra jogar no Allens, o São Paulo não deixou de jeito nenhum e aí teve que jogar sem a Gol Norte ou com aquele improviso, né? O problema é esse, cara. Os presidentes vão olhar pro seu interesse, pro seu umbigo, vão fazer a birra que for pra tentar trazer vantagem pro seu time e acabou. A gente nunca vai ter uma real parceria e um pensamento de, porra, vamos priorizar o espetáculo. E também tem o lado da segurança pública, que é uma vergonha, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não pode ter bandeira. Opa, até apagou a luz aqui. A gente não pode ter bandeira, a gente não pode ter torcida rival em clássico, a gente não pode ter nada. Já, já não vai poder ter torcida. Porque ao invés de punir os responsáveis pela violência, ao invés de se preparar e realmente ter um plano pra acabar com essa palhaçada que é briga e morte quase toda semana no Teuval Brasileiro, os caras preferem ir tirando direitos do torcedor. Então, não pode ter torcida visitante, não pode ter bandeira, não pode ter nada. Daqui a pouco não vai poder ter torcida. Se você vai pro Allianz, você sabe a burocracia que é andar pela região ali. Você simplesmente andar. Se você quiser ir ali pelas ruas, a Caraíbas ali, perto dos bares, qualquer coisa assim, você só vai passar por aquela barricada imbecil que montaram se você mostrar que você tem um ingresso. Então, é cada vez mais difícil. A gente vai perdendo direitos e é assim, né? Então, o clássico vai ser de torcida única por conta da birra entre as duas diretorias, por conta também da incapacidade das nossas autoridades de fazer um jogo com o mínimo de segurança. E assim vai, né? É uma pena, porque, cara, eu imagino que... Eu tinha até falado com o Batata, né? O Batata, inclusive, deu essa ideia. Ele falou, cara, quando for Palmeiras e Flamengo no Rio, a gente precisa ir, porque vai estar da hora, vai estar a maior rivalidade. Primeiro encontro e depois da Libertadores. E realmente, né? Ia estar uma rivalidade pesada, né? Essa é um jogo bom, com duas torcidas inflamadas ali cantando o tempo todo. Não vai ser. Uma pena, né? Quem sofre é o torcedor e o espetáculo. Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, um abraço e valeu!